Em pleno centenário da Batalha de Lalise, o cinema presta homenagem ao maior dos heróis portugueses da Primeira Guerra Mundial, Aníbal Augusto Milhaes, que ficou para sempre conhecido como Soldado de Milhões. Durante a batalha ficou sozinho na trincheira a combater os alemães e acabou perdido durante três dias atrás das linhas inimigas. O filme tem assinatura de Gonçalo Galvão Teles e Jorge Paixão da Costa, João Arraes Vestapel, do Soldado de Milhões. Tivemos aqui dias de 40 graus com este equipamento, não é nada fácil a cairmos trincheiras, a chorar, a rir, mas tudo o que se passou aqui dentro das trincheiras foi muito, muito, muito duro. Muito duro. Foi um ambiente incrível e é sempre bom trabalhar com amigos e sempre bom trabalhar nesse espírito e sempre bom trabalhar com o objetivo de fazer uma coisa boa. Por isso foi incrível. O meu coração e a jovem. A antestreia aconteceu em Mursa, Trás-os-Montes, a terra natal de milhões. A partir desta quinta-feira, 12 de Abril, está nos ecrãs de Portugal um pouco por todo o país. Granada! Ativa! 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 Apavam! Queremos todos a meter aqui. Mandaram-nos para um matador. Nós não vamos sair daqui vivo! Está acabado! Tchau, tchau.